Comunidade e aldeia Lisbuta, Sucumar, Leuana, posto, consumo, bem, mota, afoensofre, vai inundação, foi na lais. Agostino da Graça, comunidade nebe-rela, e a aldeia Lisbuta, Bartateli, quarta-feira, na verdade, afoenso, acontece inundação, foi na lais, então agora, se o consumo de, bem, mota, tamba, tanque, bem, nebe, equipa, sas, monta, e retina, nira, clima, estragos total. Agostino reconhece, bem, mota, impacto, ba, saudi, mas, tamba, necessidade, obriga, sira, tem que consumo, loron, loron. Eita, culia, cona, veda, nina, impacto, ba, saudi, nina, e, tala, garantia, tamba, bem, mota, e, depois, movimentação, ve, transporte, liliu, hanessang, equipamento pesado, sira, comece a que, então, depois, dita, que, até, be, coa, né, depois, lo, cra, kita, mai, felipo, atnistrago, sonantão, nina, 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 garante, nebe, amemos durante a, nina, a, aldeia, lisi, buta, suco, manleu, ane, amestri, ok, apoio, ba, ihang, ok, apoio, 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 cona, bahadia, filafali, ativo, filafali, dalang, apoi, o, na, mesmo, babemos, o, eletricidade, e, agora, amestri, ok, bele, ah, sesu. Comunidade recomenda, ba, instituição, be, timor-leste, atu, hadia, canalização, ro, dibele, fornece, fali, be, ba, comunidade, lisbutaque. Tonutizene, fósai, erteteli, sida, galo, confirmação, ho, parte, instituição, be, timor-leste, tamba, ocupado, ho, serviço, selo. Ernestina Gui, Olandino Pacheco, erteteli.